Você conhece todas as propriedades nutricionais da fruta damasco. Se você não conhece ainda, então fique sabendo de 9 incríveis benefícios desta fruta maravilhosa. O damasco é uma fruta deliciosa e nutritiva, repleta de benefícios para a saúde. Ela é uma fruta de polpa suculenta e doce, de cor alaranjada ou amarelada, conhecida por ser rica em vitaminas A e C, além de ser rica em fibras e antioxidantes, oferecendo benefícios para a saúde da pele, visão, sistema digestivo e cardiovascular. A seguir vamos listar alguns dos principais benefícios da fruta. Primeiro, o damasco é rico em nutrientes essenciais para o nosso organismo. A fruta é uma excelente fonte de vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do corpo. Eles são especialmente ricos em vitamina A, vitamina C, potássio e fibras. Segundo, a vitamina A, presente no damasco é fundamental para a saúde da pele. Ela auxilia na renovação celular, promove a cicatrização e ajuda a manter a pele saudável e radiante. Terceiro, a fruta tem abundância de antioxidantes, como a vitamina C, que combatem os radicais livres no corpo. Esses antioxidantes ajudam a prevenir danos celulares, reduzindo o risco de várias doenças crônicas. Quarto, a fruta ajuda a promover a saúde ocular, a vitamina A. O damasco fornece carotenoides, como o beta-caroteno, que são precursores da vitamina A, contribuindo para a manutenção da visão. Quinto, a fruta promove a regulação do sistema digestivo. As fibras presente no damasco ajudam na regulação do sistema digestivo. Consumir damascos pode ajudar a prevenir problemas como constipação e promover um trato digestivo bem mais saudável. Sexto, beneficia a saúde cardiovascular. O potássio, um mineral encontrado em abundância no damasco, desempenha um papel importante na regulação da pressão arterial. A ingestão adequada de potássio pode ajudar a manter a saúde cardiovascular em perfeito estado. Sétimo, ajuda no controle do peso. As fibras presente nos damascos proporcionam uma sensação de saciedade, o que pode ser benéfico para o controle do peso. Além disso, eles são naturalmente baixos em calorias, o que contribui para a manutenção do peso. Oitavo, as fibras presente nos damascos também desempenham um papel na regulação dos níveis de açúcar no sangue, sendo útil para pessoas com diabetes ou em risco de desenvolver essa condição. Nono, ele promove o fortalecimento do sistema imunológico, a vitamina C e outros antioxidantes presentes no damasco auxiliam na fortificação do sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e uma série de doenças. Se você gostou destas informações sobre o damasco, deixe um gostei e compartilhe esse vídeo com amigos. Lembre-se sempre de incluir uma variedade de frutas e vegetais em sua dieta para garantir a obtenção de uma gama completa de nutrientes. O damasco é uma excelente opção para adicionar sabor e nutrição à sua alimentação diária.